E a ousadia dos ladrões parece mesmo não ter limites, eles agem com a tranquilidade de quem parece não estar fazendo nada de errado. Essa empresária sabe bem o que é isso. A empresa dela foi assaltada durante o último feriado. Toda a ação foi gravada. Assista a reportagem. Preste atenção nestas imagens. São de um circuito de segurança no bairro Jardim dos Estados. Os dois rapazes parecem bem tranquilos, né? Sequer levantam suspeitas. Mas olhe a sequência. Eles com a mesma tranquilidade passam carregados de equipamentos. Todos furtados da agência de publicidade dessa empresária. Era madrugada do feriado de 7 de setembro. Uma pessoa passou, arrombou o portão, a outra em questão de segundos, atravessou a rua, entraram, arrebentaram a porta, quebraram a porta, pegaram o que eles conseguiam e levaram embora. Então assim, coisas de uso de trabalho, que precisa para estar nosso sustento na verdade, né? Então essa é a nossa maior indignação. Fora que a gente estava dois meses no lugar. O prejuízo calculado é de 20 mil reais. Os equipamentos furtados são de alta tecnologia. Para recuperar isso? Trabalhando. Porque eu sei que a gente não vai achar. Eu penso que a gente não vai achar. Acho que isso aí já deve ter virado, infelizmente, droga, né? Além do prejuízo com o furto, a empresária terá gastos com rescisão de contrato para devolver o imóvel alugado. Agora, ela trabalha em casa. No primeiro dia que a gente vai lá, na segunda-feira, você já fica olhando. Uma pessoa passa na rua, você já fica meio cabreiro, né? Fala assim, ah, mas quem que é? Está passando aqui, ficou olhando, meninos do mesmo estilo. Então não tem condições. A gente ficou muito assustada. Os equipamentos furtados não foram recuperados até hoje.